Bom dia, trailerados! Dia de partir! Estamos saindo hoje aqui de Punta Baixena com direção à vinícola que nos espera para almoçarmos, termos um lanche de campeiro, uma degustação e aí, curtimos ali o dia. Hoje vai ter um sarau literário musical, se tudo der certo, no fim da noite. Dormimos, para amanhã seguimos para a colônia de sacramento e assim vamos. A pessoa já está terminando de se aprontar, recolhendo as coisas. Nós vamos fazer uma foto oficial aqui, o grupo todo. E é isso, estamos viajando pelo Uruguai. Aliás, se você, por acaso, não está acompanhando os vídeos, caiu de paraquedas no canal, trailerando por aí, nós temos uma empresa, o Clube Irmãos da Estrada e organizamos, entre outras coisas, expedições. Você entrar lá, iestrada.com.br, você vai ver tudo o funcionamento do clube, tem vantagem, desconto, desconto em camp, temos um app exclusivo com os associados, onde ele acha os campos como chegar, enfim, bem bacana. E é isso, se você não é sócio, vem para o clube, vem para o clube, só alegria, só... Estamos aqui em 12 carros, éramos em 14, dois não puderam vir, tiveram problemas familiares e tal, acabaram desistindo de última hora. Estamos em 12 fazendo um recorrido pelo Uruguai. Saímos do Chuica, Pira, onde foi o ponto de encontro, Parque Santa Tereza, depois Lagoada, agora aqui em Punta Baixena, daqui Vinícola, Vinícola Colônia de Sacramento, depois Termas de Guaviju, Parque Aquático, e depois saímos ali por Rivera, Colônia de Senherites ali, no shopping, no último pernoite. E é isso, e vocês vêm com a gente, vai ser bem legal. Bora! Mais uma história para contar. Vamos lá. Essa é a Paula que veio de moto, ela tem um trailer, mas resolveu vir de moto. Aqui o Valniz, tem a Vá, outro Home, Laura e Maria Cristina. E aqui uma... Mais uma galera para cá. Camperzita. Buenos dias! Buenos dias! Tudo pronto? Casi. Bom dia, senhor. Tudo arrumadinho, só falta secar a roupa e passar. E aqui, os motorhomem, estamos com dois motorhomes. Ali, o Geraldo, terminou descarte. E assim vamos. Ali tem mais um, RR. O outro motorhomem, lá embaixo. Esse trailer também, enfim. Uma galera! Estamos esperando todo mundo se arrumar, fazer a foto e para partir. Papito! Já! Buenos dias! Papito! Buenos dias! Buenos dias! Como está? Aí, café? Ah, ora! Aí, já estamos salindo! Não há mais! A Paula! A Paula! Ah! Só podia, né? Só podia ser a Paula que está atrasando tudo, né? Mas está pronta! Só chamar! Está pronta! Se estivesse pronta, estava aqui. Mas já está pronta? Lógico! Foto oficial! Foto oficial! Foto oficial! Quase é chegado! Tem o povo que vê a turma toda na estrada, a buzina, para cumprimentar. Está uma diversão essa turma. A gente falando pelo rádio, está muito legal, né Diana? Está. Está joguinho que estamos fazendo aqui. Brincando de stop. O Raul é eventual, vai jogar stop. E aí? Aqui tem umas fazendas de plantação de grapefruit. O que é grapefruit? É tipo uma laranja maior zona, assim, que eles fazem um refrigerante aqui. Super comum. Pomelo? Aqui eles chamam de pomelo. Então, se você tomar suco de pomelo, refrigerante de pomelo, aqui é uma delícia. É uma laranja meio amarga. Você gosta? Adoeiro! Aliás, ontem nós pegamos... Criamos um gin pomelo. Metemos um gelo, gin e um enchufe de pomelo ali. Delicioso! Muito precioso! Riquíssimo! Recomendo! Recomendo, viu? Muito bom! Muito bom! Vamos embora! Fala, tremerandos! Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Vamos a uns avisos rapidinho. Primeira coisa, se você não conhece o nosso Clube Irmãos da Estrada, nesse primeiro QR Code, você vai lá no site e vai conhecer descontos, guicho, pago, diário de camping, mais de 170 parceiros, um applet exclusivo, assessoria de viagem, assessoria jurídica, enfim... Muita, muita coisa para você poder viajar tranquilo. Nesse link de baixo aqui, o nosso encontro, que vai acontecer agora em junho, vai ser lá em São José do Barreiro. Vamos dar uma olhada aqui. Se você for aqui no Instagram do turismo de São José do Barreiro, que é o turismosjb, arroba turismosjb, você vai ver toda a programação que vai ter durante o nosso encontro. Olha quem vai estar lá, Olivier Anquier, olha que legal, a chefe Aline Guedes, doces artesanais, muita coisa, muita coisa bacana. E também lembrar que em novembro vamos ter o que? A Expo Motorhome. Aproveita que você vai no Instagram lá para seguir a gente, né, arroba iestrada ou então arroba trailerando, clube iestrada ou arroba trailerando. Então, acessa lá o arroba expomotorhome, no link da bio você tem acesso aos ingressos promocionais por R$28,75. Você consegue comprar já antecipadamente o seu ingresso. E pelo Instagram, saber das novidades. Vamos lá, vamos ter camping, tudo que está acontecendo e tal. Bem legal, bem legal. Então, não deixe de acessar esses Instagrams, essas dicas e se inscrever para o nosso encontro. Deixar o seu like se você estiver curtindo o nosso trabalho, o nosso vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. A gente se vê aí no próximo vídeo, se vê durante a semana. Vamos para o vídeo, vamos para o vídeo. Bora, bora. Pessoal chegando aqui na Avenida. Pessoal chegando aqui na Avenida. Pois é, galera, acabamos de chegar na bodega Família Moiso. Estamos aqui. Eu acho que para nós que já conhecemos o Uruguai, esse é um ponto alto. O que a gente conseguiu, montamos um pacote, ligamos para várias vinícolas. É difícil achar espaço para todo mundo. É difícil os que aceitam o pernoite de motorhome. Foi uma batalha, mas valeu a pena porque vai ser super legal. Almoço, degustação, vamos ficar aqui. A galera está se ajeitando lá. Os últimos nem conseguiram entrar ainda. Mas é isso aí. Muito legal. Muito legal. Vamos fazer aquela foto linda. E vamos que vamos. Está vendo? Olha lá. Ainda tem que dar a volta lá para chegar aqui no pátio. Muito bom. Aqui já temos uma amostra. Olha lá. Olha isso. Para vocês ficarem com uma vontadinha. Nossa, casca grossa, gostosa, não é aquele doce, é absurdo, muito bom. Oi, papito, papito está cá, tudo listo. E aí, carinho, cadê o carinho? Carinho, jo estava procurando a vó, agora já estou em Borracho. Um brinde, um brinde, um brinde. Saúde, a vida. Qual é o seu nome? Óscar. Óscar, graças, Óscar. Sua saúde. Tá bom, recepção? Não, não. Que tal? Se liga. Isso é o clube irmãos da estrada, não é fraco. Viu? Se você não está no clube, é clube. Vem que você se dá bem. Está adequado? Sensacional. Climatizado. Pensou em tudo. Parabéns, Ricardo. Saúde. Saúde! Olha o trono! Olha o trono! Olha o trono! A gente sabe! A gente sabe! O que é isso aí? É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, são os olhos. É isso aí, são os olhos. e não se poderão levantar os dinheiros estão aqui a bodega está perto vamos fazer primeiro a visita e depois passamos ao almuerzo que há muitas coisas ricas e muitas carnes uruguaias que vão alcançar e não se poderão levantar e não se poderão levantar e não se poderão levantar